Levantei hoje cedo, saí pra trabalhar, fiquei o dia inteiro na estrada O trem que eu pegava, me parou na estação, ouvi gente chorando, outros gritavam Voltei pra minha casa, procurei minha esposa, não a encontrei Jesus veio nas nuvens, levou a sua igreja, e eu fiquei Agora é muito tarde, a porta já fechou, não parei na estação na hora que o bem passou Parei pra dar um tempo, o clima não parou, o meu relógio velho atrasou Chegava no trabalho, sentava no sofá, pra mim o importante era a justiça Agora não tem, nem poder se ar, é o destatício o dia inteiro O acontecimento, eu não esperava, foi rápido demais Sumiu alguns amigos, meus filhos tão queridos, e também meus pais Agora é muito tarde, a porta já fechou, não parei na estação na hora que o bem passou Vem pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou Vem pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou Vem pra mim, minha filha, estava indesprezada, achei ela no chão empoeirada Eu não me importava, de ler meu versículo, e agora eu não entendo nada Se eu insistir, na dor de cabeça, eu me sinto mal O espírito subiu, abri e agora eu não entendo nada Agora é muito tarde, a porta já fechou, parei na estação na hora que o bem passou Vem pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou Vem pra dar um tempo, o tempo não parou, o tempo não parou, o tempo não parou Amém.